Então, Daniel, fale para nós o que é um agressor ativo. Primeiramente, a gente tem que entender que se eu falar assim, agressor ativo, atirador ativo, atacante ativo, de uma maneira geral, é exatamente a mesma coisa. A gente vai definir um agressor ativo como uma pessoa que quer entrar num local densamente povoado e fazer o maior número de vítimas, e sem ter uma escolha pré. As vítimas são aleatórias. Então, ela vai pegar a pessoa, vamos dizer assim, que está respirando e ela vai atirar. Então, basicamente, isso é um agressor ativo. Então, ele busca um local densamente povoado, com fácil acesso, isso é muito interessante, e que tenha um poder de reação muito baixa. Ele vai pegar o maior número de vítimas possível.